Olha só, gente, basta a gente receber um convite de casamento pra planejarmos qual será a melhor roupa. Mas olha só, lá no Reino Unido, um casal resolveu literalmente inovar e mudou o figurino da cerimônia. Nessa, nessa você não vai acreditar. Parecia até o lançamento de um filme de terror, mas na verdade era um casamento. O casal Jones e Rob Blackmoor sempre gostou dessas histórias de terror e já tinha até pensado em marcar a festa para o Dia das Bruxas. Porém, o evento ficou muito maior do que o esperado. Isso porque o casal venceu um concurso para participar da promoção de um jogo de computador. A festa de casamento deles contou com uma banda de mariachis zumbis e um bolo em forma de cérebro. A cerimônia aconteceu em uma região central de Londres e ainda teve a presença de 250 pessoas. E aí, você teria um casamento desses? É aquele negócio, né? Gosto não se discute, não é verdade? Agora, que é de queimar cara isso aí, é, viu?